Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. O que você prefere? Um político que faz muito e fala pouco? Ou um que nunca fez nada e fala muito? Em que propostas você acredita mais? Nas de uma pessoa que nunca apresentou um projeto importante e agora aparece prometendo mundos e fundos? Ou nas de um homem sério e honesto como Magione, que em poucos meses arrumou a casa e fez muita coisa em silêncio? Pra qual dos dois você disse? Cuidar de mim e de você Cuidar dos jovens e de quem ainda vai nascer Cuidar das crianças e dos avós Cuidar de toda a gente e de cada um de nós Quando nós chegamos na Prefeitura, percebemos que a área de saúde estava com problemas. Dediquei então à saúde a maior parte do dinheiro da Prefeitura, quase 30% do orçamento. Resultado, de 2001 pra cá, a situação melhorou muito, embora ainda não seja ideal. Por isso estou aqui com a minha equipe. Nós estamos trabalhando com um único propósito. Dar continuidade ao que está sendo feito. Avançar. Essa é a palavra-chave do plano de governo que nós estamos preparando para melhorar cada vez mais a saúde de Ribeirão. A cara da saúde mudou nos bairros mais pobres. Veja a unidade básica de saúde do Quintino Face 2. Aqui a Prefeitura construiu um verdadeiro mini-hospital que atende uma população de 90 mil pessoas. E para construir esse moderno mini-hospital, a Prefeitura investiu mais de um milhão e meio de reais. Mais quatro unidades foram inauguradas. Vila Virgínia, Campos Elícius, Ribeirão Verde e Jardim Juliano. Em cada uma delas, a população tem assistência médica, farmácia, dentista, laboratório e sala de emergência. Em breve, mais bairros terão a sua vez. Se com dificuldade Magione fez, agora que tudo melhorou, vai fazer muito mais. Chega a época da eleição e alguns candidatos vão para a TV tentar convencer você de que a saúde é um problema só de Ribeirão. Não é verdade. Em Porto Alegre, que tem um dos melhores índices de qualidade de vida do país, a saúde é vista como um dos principais problemas da cidade por 70% da população. Em Curitiba, 60% da população acha a saúde a principal dor de cabeça da cidade. Todas as grandes cidades brasileiras estão buscando soluções para melhorar o sistema de saúde pública. Em Ribeirão não é diferente. A Prefeitura tem investido a maior parte do orçamento na saúde. Já fazia muitos meses que eu estava atrás desse tratamento e não estava achando resultado. Porque a pessoa idosa não é todas as pessoas que dão muita atenção. Então, quando a gente encontra uma atenção dessa, a gente fica muito emocionada. Não só eu, como as pessoas que ocupam aquele posto. Então, como eu fui muito bem recebida lá e me trataram muito bem, me cuidaram como devia ser, eu falei, ah, eu tinha vontade de fazer uma mensagem, mas a gente não entende nada, né? Não sei nem como agradecer. Não é isso. Em junho, Magione deu mais um passo adiante na melhoria da saúde pública de Ribeirão. Graças à luta de Magione, a cidade ganhou do governo federal sete ambulâncias novinhas. Uma delas com UTI móvel, com todos os aparelhos de última geração. Sei que precisamos corrigir falhas, ser mais eficientes no atendimento e estamos trabalhando para isso. O que não podemos é andar para trás, abandonar pela metade, destruir o que está sendo feito. Temos que continuar e fazer cada vez mais. São propostas de Magione para melhorar a saúde pública de Ribeirão. Ampliar o programa Saúde da Família. A parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde trouxe para Ribeirão o programa Saúde da Família. Um programa com 17 equipes médicas atendendo 65 mil famílias. Magione já conseguiu aprovação do Ministério para ampliar esse número para 75 equipes. Com isso, metade da população de Ribeirão terá atendimento dentro de sua própria casa. Ampliar o programa Farmácia da Gente. O Farmácia da Gente do Centro vai virar uma rede de farmácias espalhadas pelos bairros mais pobres de Ribeirão. Cada filial do Farmácia da Gente vai funcionar como a do Centro. Quem tem remédio sobrando, doa. Quem não tem, recebe. Magione ainda vai supervisionar o estoque de remédios enviados pelo governo federal. A Prefeitura vai garantir assim que não faltem mais remédios nos postos de saúde de Ribeirão. Criação do Mapa da Saúde de Ribeirão Através de uma parceria com o Sistema COC de Ensino, a Prefeitura está elaborando o Mapa da Saúde de Ribeirão. Os agentes do programa estão entrevistando moradores dos bairros mais pobres para reunir seus dados numa central. Depois disso, cada paciente terá o seu cartão. Com esse cartão, o médico terá acesso a todas as informações do paciente, evitando filas e espera nas unidades de saúde. Eu sei que mesmo com essas mudanças, as condições do sistema de saúde ainda não são as ideais. Agora, se alguém disser que tem soluções mágicas para isso, está mentindo. Não podemos interromper o que está sendo feito. Ao contrário, precisamos avançar mais. Para isso, conto com a ajuda de dois grandes parceiros, o ministro Palocci e o presidente Lula. Juntos, vamos fazer de Ribeirão um exemplo para todo o país. Eu sou Ribeirão, Ribeirão não pode parar. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. Com Magione, agora a casa está arrumada, a vida preparada para um novo dia. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. É, é Magione, prefeito da parceria.